Boa tarde, pessoal! Mais um vídeo aqui no canal do Teoria da Vida, eu sou o Yo-Kai. O dia de hoje é um AF, um alforismo filosófico de Star Wars. Star Wars do Clone Wars, segunda temporada, animation, episódio 12 da segunda temporada. E esse alforismo é o seguinte, eu vou gravar a tela pra vocês verem comigo e a gente debate ele. É o desse aqui. Se você ignorar o passado, você prejudica o futuro, você coloca em perigo o futuro. Essa palavra, Geopardise, é uma palavra divertida. Eu olhei ela ali, cara, que palavra estranha. Eu não sei da onde veio. Tô curioso com a origem dessa palavra, mas enfim, saindo daqui. A frase do Legender, o tradutor, ele traduziu mais ou menos assim. Ao ignorar o passado, coloca-se em risco o futuro, que é uma boa tradução, não tem muito erro. Mas também pode-se dizer que ao ignorar o passado, compromete-se o futuro. Eu gosto da palavra comprometer. Eu acho que danger, perigo vai mais pro danger e Geopardise parece mais comprometer. Eu acho que comprometer seria uma tradução mais adequada. Mas tudo bem, coloca-se em risco o futuro ou coloca-se em perigo o futuro. Bom, funciona. Vamos lá. Então, temos o seguinte modo aqui. É uma frase moral de aviso. É uma frase de conselho. É uma espécie de sabedoria. De fato, é uma transferência de experiência. Porque ele está dizendo que o passado e o futuro dependem um do outro. E a pegada é... O passado é alguma coisa que já aconteceu. Uma coisa que não dá para mudar, teoricamente. É uma coisa consolidada. O passado é algo que você utiliza para observar, analisar, coletar dados, no caso, analisar, compreender, pode-se dizer, dar uma fronteira, uma forma. Você propõe, no presente e no futuro, o presente e o futuro devido ao passado. O passado funciona como pilar, como base de sustentação, como referência, como porto, pode-se dizer assim. Não seguro, mas como ponto de partida. Então, o passado é sempre algo sobre o qual, ou do qual, você parte. Você não parte do presente para o futuro. Você parte do passado para o futuro. Pode-se dizer assim. E passa pelo presente. O presente é por onde você passa. Você não parte do presente, você passa pelo presente. Então, ao ignorar, ou seja, ignorar, deixar de lado, obstruir. Deixar, literalmente, é como se você pode pensar assim. Olha, eu vou ignorar que existe uma porta em casa. Ignora que existe uma porta em sua casa. Se ela estiver fechada, você vai bater de cara nela. Então, se você ignorar alguma coisa, você bate de cara nela. Se você for interagir com alguma coisa sobre a qual você não percebe, você bate nela. Se você for uma pessoa com problemas visuais, auditivos... Bem, no caso auditivo, você pode ser atropelado porque não ouviu o carro chegar perto de você. Visual, você pode ser atropelado porque não viu o carro chegar perto de você. Então, se você não sabe de algo. Se você não tem conhecimento, esclarecimento, a circunstância em relação a algo. Esse algo, quando ele te afetar, ele te afeta de maneira incontrolável. Você, além de não imprevisível, é incontrolável. Ou seja, você não consegue medir as consequências que aquilo vai causar em você. Se você ignorar algo que você... Ignorar no sentido de, às vezes, você não conseguir aprender mesmo. Se você ignorar algo que você não consegue aprender, esse algo te afeta. Se você não consegue aprender o passado, por exemplo, o fascismo. E você ignora que pessoas no presente têm comportamentos fascistas porque você não conhece o fascismo. Porque você não entende o fascismo. Porque ele não faz parte do seu vocabulário. Ou do que está na realidade. O que acontece? Ele acontece, literalmente. Ele acontece. A coisa que você ignora, ela se manifesta espontaneamente. Então, se você joga um copo no chão e você sabe que ele quebra. Você sabe que ele quebra. Se você joga um copo no chão e não sabe que ele quebra. É uma surpresa. O que acontece depois que o copo quebra? Não se sabe. Se você jogar um copo no chão a dois metros de distância. Você não vai sofrer cortes. Se jogar um copo no chão no seu pé. E ele quebrar do jeito mais ou menos energético. E lascas voarem na sua perna. E você estiver sem calça, sem sapato, sem nada. Você pode cortar o pé. Então, a pegada é. Saber das coisas faz com que você controle as coisas. Para que você controle os efeitos e as consequências das coisas. Se você sabe que um copo quebra. Sabe o perigo que é um vidro. Você joga ele longe. Se você quiser quebrar ele, lógico. Ignorar o passado é a mesma coisa. Se você desconhece o passado. É a mesma coisa que o negócio caísse no seu pé. Ou que você pisasse no vidro. Ou que você atirasse no pé com uma arma. Entendeu? Se você ignora algo que aconteceu por você desconhecer. Ou por aqui. Ignorar no sentido ativo. É desconhecer no sentido passivo. De não ter a informação. Ignorar é conhecer. E é deixar de lado de propósito. Então, você é ativo. Você ativamente ignora o passado. Ou seja. Eu jogo o pé. Eu jogo o copo perto do meu pé. Eu atiro no meu pé. Eu piso no vidro. Eu vou em direção a porta. Sabendo que ela está ali. E eu vou acertar. É estúpido. Literalmente estúpido. Tipo. Se eu sei o que acontece. E eu faço mesmo assim. Ou eu quero mesmo que aconteça. Ou eu sou um completo insano. No sentido. Bem. Eu não acredito em insanidade. Enfim. É bem isso. Entendeu? Se você sabe o que vai acontecer. E você faz mesmo assim. É aquela frase do Einstein. Que eu vim falando aqui. Não sei se é do Einstein. Que se você repete a mesma coisa duas vezes. E espera um resultado diferente. E você é louco. E a mesma coisa. Se você ignora o passado. Por exemplo. É. Político só por farra. Vota no Bolsonaro. Sabendo que ele é um bosta. Ignora o passado. Sabendo que outras vezes que você. Lidou com bostas. No sentido não de você lidar com o Bolsonaro. Mas você. Por exemplo. Teve um marido. Ou um amigo. Cusão. Preconceituoso. Racista. Xenófobo. É. Machista. De merda. E você odeia essa pessoa. E aí você olha no Bolsonaro. Eu não conheço esse cara. Então eu não posso odiar ele. Mas ele tem os mesmos comportamentos. Que a pessoa que você odeia. E você odeia a pessoa por experiência. Então. É a mesma coisa que ignorar o passado. Porque o passado é as experiências. E você vota no Bolsonaro. Sabendo que ele é exatamente aquilo que você odeia. Porque. Você é louco. É o princípio da tolice. Enfim. Acontece. Enfim. O que acontece quando você repete o passado. Sabendo que. A consequência do passado vai ser a mesma. Compromete o futuro. Ali. Simples assim. Entendeu. Se você. Faz uma coisa que você sabe que a probabilidade dela acontecer. Errado. Ou acontecer de novo. É 95%. Se você faz uma coisa que você sabe que vai dar errado. De novo. O futuro. É. Você lidando com a consequência daquilo que deu errado. Por exemplo. Desmata sua floresta atlântica. Acontece com a temperatura. Aumenta. Acontece com o regime de chuvas. Baixa. Acontece com o clima. Muda. Você consegue prever cientificamente. Talvez consiga em escalas grandes. Então. Você confia nos cientistas. Pode ver que confia. Bom. Deveria confiar. Porque eles tem dados. Informações. Relatórios. E blá blá blá. Ou seja. Você confia nos caras. Se eles sabem o efeito. Os eventos. Se ele conhece o evento. As causas. As circunstâncias. E sabe os efeitos. Como evitar esses efeitos. E por que que eles acontecem. E você repete. O passado. Desmatando. Poluindo. E destruindo a mesma coisa. Esperando que não aconteça. A mesma coisa que já aconteceu antes. E comprometer o passado. Coloca-se em risco. O futuro. Você repete o passado. Não compromete o passado. Você coloca o passado como referencial. Você repete ele. Ignora. Porque tem que ser ativo. Você tem que ignorar ativamente. Então você tem que repetir. Ou você tem que. Deixar lá. Tipo. Dane-se. Tipo. Fica ali no seu canto. Passado. Passado. E não vou fazer nada ao redor. Vou deixar o rio correr livre. O circo pegar fogo. Compromete-se o futuro. E o presente. É claro também. Porque o presente é quando você experiencia o futuro. Você experiencia o futuro. Experencia o presente. Com as consequências da sua ignorância do passado. E. O futuro mais secundário. Ou mais longínquo. Que é um futuro. Pós presente. Está em risco. Exemplo simples. Eleger o Bolsonaro. Exemplo simples. Desmatar. Exemplo simples. Jogar o copo do seu lado. Seu pé. Ou pisar em vidro. É mais fácil pisar em vidro e cortar o pé. Do que você jogar o copo e cortar o pé. Mas enfim. É. É. Se você ignorar que a porta está fechada. Você pode quebrar o nariz. No melhor dos. Bom. Se você for rápido né. Se você for muito muito rápido. Você quebra a porta junto. E se quebra tudo. Que ia ser eslário. Se a porta for de ferro. Você não quebra a porta. Você só que se quebra mesmo. Dependendo da velocidade. Você morre. Enfim. Sem entender a ideia. É. Coloque sem risco. O futuro. O seu futuro. É. O seu futuro. Eu não sei. O futuro da humanidade. Ou o futuro de uma espécie. Específico. Tipo. É. Vou virar caçador. Vou matar todos. Todos esses. Sei lá. Esses. Esses mamíferos aqui. Sei lá. Os elefantes. Simples assim. Os elefantes vivem no meio. Do mundo. Vivem. E os elefantes comem o que? Então. Aquilo que os elefantes comem. Não vai ser mais comido. Então. Aquilo que prospera. É aquilo que não era comido. Se isso vai colocar em risco. Ou no futuro. Eu não sei. É muito aleatório. Depende da situação. Mas não matem os elefantes. A moral da história é essa. Mas as pessoas. Frase curta. Frase Star Wars. Frase direta. Frase bacana. É realmente um conselho de gente velha. Um conselho de gente sábia. Moral no sentido de que as consequências podem machucar. E o futuro pode não ser aquilo que você deseja. Mas ao mesmo tempo. Mais para você prestar atenção mesmo. Uma frase tipo. Olha cara. Pensa. Antes de fazer as coisas. Entendeu? Simples assim. É. Seja crítico. Seja analítico. Colete informações. Veja o que aconteceu no passado. Se o passado se repete ou não. Faça probabilidades. Seja um cientista. Para que você não coloque em risco o seu futuro. Ou o futuro de outras pessoas. Ou o seu presente. Porque o presente é o futuro. Mas enfim. Para que você tenha dignidade no seu futuro próximo. Até mais pessoas. Falou. Esse foi o vídeo de Star Wars segunda temporada. Episódio 12. Até mais. Até mais. Até mais.